Salve! Salve, baseada! Pra quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos. Hoje eu vim aqui simplesmente abrir 100 caixas da nova caixa do CS, que lançou recentemente a Dreams and Nightmares Case. Então hoje a gente vai abrir 100 caixas dessa, já tá até aqui. E vamos comprar aqui agora, vamos colocar 8, 8 e 5 pra comprar mais rápido. 100 caixas, que vai dar mais ou menos 805 reais apenas de caixa. O nosso sonho aqui é uma faquinha top, né, velho? Nosso sonho aqui é uma faquinha top, com certeza. Vamos ver aqui o inventário se comprou. Comprou nada, comprou pouca. Mas não é, pai. Deixa eu cancelar aqui, 87 e tal, 87. Vamos colocar 8 e... 8 e 20, 87 caixa. Vamos lá, vamos lá, vai! Vamos torrar dinheiro, é assim que é bom, vocês adoram. E lembrando, se você quiser fazer a escolha sábia, diferente da escolha burra do salão de abrir caixa na Valve, abre aqui no csgo.net, o link tá aí na descrição. E usando o cupom CARECA, você ganha 40% de bônus no depósito. Aqui você consegue fazer aprimoramento pra pegar skins mais caras, você consegue abrir caixa, fazer contratos, você consegue fazer tudo que você consegue fazer na Valve e mais, né, que na Valve não tem o aprimoramento. É verdade. Então, csgo.net, o link tá aí na descrição. Vamos lá agora pra dentro do CS. Ih, eu comprei 101 caixas. Que legal. 5 e 13 da manhã eu gravando isso aqui pra vocês, eu vou abrir tudo no modo rápido e vamos ver o que vai dar, irmão. Eu quero abrir sem caixa, mas eu quero abrir sem caixas rapidamente, ok? Então, aqui é tudo no modo rápido. Papum, papum. Veio ali uma 12, pá, é, ó. É só merda, meu Deus do céu. Vamos, vamos, faquinha. Faquinha, 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 faquinha. Pelo amor de Deus, faquinha. Mano, essa caixa nova. Eu até entrei numa outra conta minha, justamente porque eu acho que aquela minha conta principal tá zicada, velho. Não vem nada na Valve. Eu não sei se a Valve que pega no meu pé e não quer me dar nada de bom ou se o problema tá na minha conta. Então, tipo, eu tô aqui, velho. Eu tô aqui na outra conta pra ver se nessa conta, assim, vem pelo menos uma faquinha. Que até agora eu não peguei uma faca sequer nessa caixa nova. Não peguei. O máximo que eu peguei foi... Eu já ganhei, acho que todas as skins. Todas as skins, menos a faca. Menos a faca. E pelo andar da carruagem aqui, talvez não seja hoje, não. 2.500 reais. Ai, meu Deus do céu. Vamos, vamos, vamos. É tudo no modo rápido, irmão. Uma, duas, três, quatro. É a abertura de caixa mais rápida que você já viu na sua vida. 100 caixas em menos de 10 minutos. Esse é o desafio. Já estamos indo pra 40. Já estamos indo pra caixa 40 daqui a pouco. Meu Deus do céu. Que abalo. Rosa. É só o que eu pedi, velho. Veio testado em campo, ok? Floatzinho 023. Ok, skin rosa. Opa! Duas rosas em seguida. Essa daqui veio testada em campo também. Agora é uma faca. Oficialmente não. Eu sei que vocês gostam mais da abertura normal, guys. Só que realmente eu tô bem cansado e eu tenho que gravar esse vídeo. Aí eu tive essa ideia. Pô, vou abrir lá o que a galera me pede direto, que é caixa na valve. Vocês adoram que eu abro caixa na valve. Eu resolvi abrir, fazer o desejo de vocês. Mas vamos, né, velho? É pelo entretenimento. Tamo aqui, 100 caixinhas. Já abrimos 50. Ó, veio a USP ali. Opa! 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 Testado em campo. Stat track. Float 027. Ok. Ok. Ela vale 900 reais. 900 reais. God. 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 Opa! 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 Ok. Ok pra caramba. A K bonita. A K hyper beast, que eu gosto de falar. Seguimos. Seguimos. Já ganhamos duas rosas e uma vermelha. Mesmo a gente ganhando aquela K de 900 reais, a gente ainda não tá muito bem, não. Como é essa? Não estamos muito bem ainda, não, velho. A gente quer sair no lucro. Não no elas por elas. A gente quer sair no lucro. E a gente tá muito longe ainda do elas por elas. Nem perto do elas por elas ainda a gente tá. Então vamos que vamos que a gente precisa de pelo menos 2.500 reais dessas caixas do cacete, velho. Mano, eu já tô indo pra caixa 80. Em menos de 10 minutos. Eu acho que eu vou bater essa meta de 100 caixas em menos de 10 minutos. Eu acho que vocês nunca viram uma abertura de caixa tão alucinante a todo momento, velho. Bora. Últimas 22 ca... Ai, meu Deus do céu. Últimas 21 caixas. Eu acho que eu comprei uma a mais, né? Últimas 21 caixas, velho. Essa é uma das únicas caixas que eu posso falar que eu nunca ganhei uma faca. E a profecia continua. A minha jornada atrás da faca nessa caixa continua. Mais 100 e 0 facas. Tem uma última caixa aqui, velho. Pra abrirmos 101 caixas. Voa lá. Vou abrir de estrela aqui, ó. Como quem não quer nada. Bônus, bônus. Estrela. Vamos lá. Vai ser tudo na mireide. Pronto. Gastei as 100 estrelas. Mano, eu vi aqui o item dourado, ó. O item dourado, não. Eu vi aqui o item rosa. Me iludi. Eu me iludi. Porque não é dessa caixa. Não é dessa operação. O item rosa... Opa! A USP, pelo menos. Que abalo. Que abalo. Deixa eu fazer um contrato de troca com essa USP, velho. Só pra ver o que dá. É tipo 10% de chance de vir, tá? Uma roxa da Hydra. Não. Não veio. Então, manos. Basicamente, isso aqui se resume a 2.500 reais. A única coisa boa, real, que veio foi a sacar. Isso prova, mais uma vez, que csgo.net é o lugar pra você abrir suas caixas. Fazer seus aprimoramentos. E utilizando o cupom CARE. Fechou? Eu vou indo nessa. Um beijão do salo pra todos vocês. E fui! Tamo junto. Beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintal